Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Turista Orlando mais uma vez aqui no Insta da Leão Group e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito importante, que é como que você faz para tirar a carteira de motorista aqui no estado da Flórida. A gente vai contar como é que foi a nossa experiência para vocês e agora chegou a hora da gente renovar a nossa carteira, então é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então pessoal, é isso aí. O assunto de hoje tem muitas dúvidas, inclusive se eu não esclarecer alguma dúvida de vocês, deixem aqui nos comentários que a gente vai estar olhando todas as dúvidas que vocês têm, mas o que eu quero começar falando é que você faz a sua carteira de motorista aqui na Flórida, no DMV, que é como se fosse o Detran aí do Brasil. Eu até tentei gravar lá para vocês, mas infelizmente não pode, então eu realmente vou ter que contar como é essa experiência e também vou mostrar como é que você faz o agendamento, porque é tudo online. E esse aqui é o site que você faz o agendamento, tá gente? Tem várias opções aqui. É importante a gente destacar que para você fazer a carteira de motorista na Flórida, você precisa ter um documento válido que comprove que você está legal. Vou clicar aqui só para vocês verem como é. Você também tem que ficar de olho para ver qual é o condado que você mora, tá? Aqui na região da Grande Orlando que a gente fala, tem dois condados principais, que é o Ociola e o Orange. E se você mora em um deles, por exemplo, eu moro no Ociola, então eu tenho que fazer a minha carteira de motorista no condado de Ociola. Se eu for lá para o Orange, eles não vão fazer. E aqui tem todas as outras informações, se você quer renovar ou trocar a sua carteira, de suspensão, enfim, você vai de acordo com o que você está precisando, né? Aqui, ó, para quem quer tirar a carteira nova. E daí tem tudo, tudo aqui no site. Para os adolescentes que vão começar a dirigir, também tem todas as informações. Também tem uma diferenciação de locais quando você vai fazer a renovação da sua carteira, que é muito mais simples, ou quando você vai fazer a sua carteira nos Estados Unidos aqui pela primeira vez. É importante a gente destacar também, vocês sabem que os estados aqui, eles têm uma autonomia muito grande, então muda bastante de um estado para o outro. A carteira de motorista que a gente tem é aqui da Flórida, então é por isso que a gente vai passar a experiência daqui para vocês. E até dentro da Flórida também pode ter uma variaçãozinha ou outra. Por exemplo, na hora de fazer o teste prático, em alguns locais você usa o seu próprio carro, em outros locais você usa o carro do próprio DMV. Então vamos começar falando como é que funciona realmente para você tirar a carteira de motorista, né? Você vai fazer um agendamento nesse site que eu falei, no condado que você mora, você vai ver qual é a disponibilidade em cada um dos locais e você vai no que for mais fácil para você. Você marca um dia, um horário e chega lá uns minutinhos antes. Então isso aí é super simples. Aí quando você chegar lá, primeiro você vai ter que fazer o teste teórico. São 50 perguntas, você tem que acertar pelo menos 40 e você consegue alternar até em alguns lugares entre o idioma inglês, claro, e também o espanhol. Então é bem legal se você ficou com alguma dúvida, você troca ali na hora. Se você passou já no exame teórico, eu sempre indico para vocês também fazerem simulados online, tá? Porque as perguntas são basicamente as mesmas. Tem umas perguntas que são muito específicas que a gente não sabe. Por exemplo, que distância é um carro que tem que ficar de uma bicicleta? 10 pés? 15? 8? Então são coisas realmente que a gente não tem conhecimento. Então se você fizer um simulado, é bem mais garantido. Você tem que acertar 40 das 50 perguntas. E quando você acertou as 40, você nem continua mais o teste, já dá como aprovado. Foi aprovado no exame teórico, agora você já vai para a parte prática. Você vai pegar o carro para dirigir mesmo, fazer aquele testezinho de autoescola. O daqui da Flórida é muito mais simples do que do Brasil, tá? Não tem nem baliza. A única coisa que tem é a manobra de três pontos, como eles chamam, que é como se fosse fazer um retorno só com três manobras. Então esse é o ponto principal. Mas no geral é muito simples, vocês sabem que todos os carros aqui são automáticos, então isso não é um grande problema. Só na prova prática, você já vai para o exame de vista. Lembrando que é tudo no mesmo dia, tá? A gente é muito prático. Em alguns lugares, dependendo da demanda também, esse exame de vista, né? O médico, ele fica para um outro dia. Mas mesmo assim, bem tranquilo, você vai ser informado na hora, de acordo com o local que você for fazer. E em relação à renovação, você só faz o exame médico, só a parte ali da vista, falar as letrinhas. Então é muito mais rápido, muito mais simples. E em relação a valores, pode variar também de um lugar para o outro, mas a renovação aqui agora está custando 48 dólares e a primeira carteira para tirar foi um pouquinho mais. Ficou entre 100 e 150 dólares, se eu não estou enganada. Então, claro que também o preço é muito mais baixo do que para tirar a carteira mesmo aí no Brasil. E eu acho que é isso, gente. Consegui esclarecer aí as principais dúvidas de vocês. Mais uma vez, se ficou alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar de olho. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem com mais dicas. e curiosidade sobre morar aqui nos Estados Unidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.